O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, vai participar de uma missão internacional esta semana. Ele deve cumprir a agenda em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Quem acompanha todos esses assuntos é a Camila Yunis, aqui direto de São Paulo. Camila, qual que é o objetivo dessa viagem, governador com essa viagem? Bom dia pra você. Oi, Soraya. Ótimo dia pra você, pra todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Olha, Soraya, os principais objetivos aí é justamente atrair investimentos, atrair capital para o Estado de São Paulo, investimentos para programas de concessões e também de privatizações. Esse é o principal objetivo. Inclusive, recentemente, o governador Tarcísio disse em coletiva de imprensa que pretende atrair investimentos pra ajudar na revitalização do centro da capital paulista, que é um tema muito abordado na gestão de Tarcísio, nessa questão do centro de São Paulo. Ele, portanto, já chegou hoje em Nova Iorque, tirou fotos com apoiadores ali no aeroporto e deve cumprir uma agenda extensa, né, nesta quarta-feira. Já tem reuniões marcadas, inclusive a primeira reunião, o primeiro evento, né, tá marcado pra acontecer às 11 horas no horário local e meio-dia aqui no horário de Brasília. Este primeiro encontro, né, é uma apresentação que ele vai fazer numa conferência para um grupo de CEOs da América Latina e também de investidores internacionais. Em seguida, ele vai almoçar com diretores do Bank of America e depois ele ainda tem uma outra reunião com executivos de grupos financeiros. Então, essa é a agenda de Tarcísio pra esta quarta-feira. A expectativa, Soraya, é de que, na sexta-feira, ele deva se encontrar com o governador da Flórida, Ron DeSantis. Então, tem essa expectativa aí do encontro com o governador da Flórida. Então, essa é a agenda de Tarcísio Gomes de Freitas, que deve ficar até sábado nos Estados Unidos, cumprindo essa missão internacional. É a terceira viagem internacional que ele faz desde que se tornou governador. Obrigada, Camila, pelas suas informações. Vamos, então, acionar nosso repórter Marcelo Matos, que está em Nova Iorque, acompanhando todos esses compromissos. Marcelo, bom dia. E olha, a Camila Yunis falava justamente do governador Tarcísio de Freitas de São Paulo, que está aqui. Nós estamos aguardando, inclusive, a saída do governador pra eventos. Isso é uma semana, desde a semana passada, muito importante de negócios aqui envolvendo o Brasil, figuras públicas, políticos que estão por aqui, evidentemente. E a expectativa agora, a expectativa que saia Tarcísio de Freitas em breve, até se ele sair, eu vou fazer a interrupção aqui pra poder conversar com ele, está combinado com a gente, portanto. Mas vamos ouvir, então, a questão também econômica que foi abordada no Lead Conference ontem aqui em Nova Iorque. A questão do presidente da FEI Barabã, Isaac Sidney, que falou justamente que não tem atalhos na economia, dando uma total direta em relação ao governo, nas suas ações. Vamos acompanhá-lo. Daqui a pouco, então, nós teremos as sonoras, então, do Isaac Sidney e também daqui do ex-governador João Dória. Vamos continuar falando por aqui. Agora saiu Mauro Mendes, o governador do Mato Grosso, há pouco pra conversar conosco. Já a assessoria do governador Tarcísio de Freitas está aqui, na expectativa de que ele possa sair juntamente pra eventos aqui, muito próximos, na região aqui da 5ª Avenida, em Nova Iorque. E agora sim, nós temos... Vamos ouvir, então, a sonora que o Marcelo acabou chamando. Nós não estamos aqui debatendo o que é pior ou melhor para o atual governo do Brasil, mas para o Brasil, significa dizer, independentemente do governo que se encontra. Eu entendo também que só faz sentido uma audiência dessa, que é muito qualificada, se nós tivermos por foco, por foco maior, o debate de premissas, de causas e de alavancas para o crescimento de longo prazo. Ok, a qualquer instante a gente retorna com o Marcelo, e Marcelo, se você quiser acionar a gente a qualquer minuto, aí tiver qualquer movimentação, você é prioridade aqui no nosso jornal.